Oi gurias, oi guris, tudo bem com vocês? Quem chegou aqui agora, meu nome é Sianaí, sou blogueira há 12 anos já Tenho o blog que é mulheresquizam.blogspot.com Nas redes sociais são mulheresquizammake, né? Esse nome lógico pra incluir todos vocês, homens e mulheres, né? Quem gosta desse universo da maquiagem, de dicas e tudo mais No vídeo de hoje, gente, eu vou falar o que? É sobre recebidos da minha amiga Sinara Makeup aqui no YouTube, né? E Sinara, se eu não me engano é Sinara Muniz, mas eu deixo a arrobinha dela do Instagram e do YouTube aqui, tá? E, gente, recebi bastante coisinhas, vai dar pra criar conteúdos bem legais Nossa, muito obrigada, Sinara, tô muito feliz Eu estive um pouco afastada no meu canal, gente, por conta de problemas de saúde mesmo, né? Então, não estava com ânimo pra gravar Passei um pouco e tá me coçando, tô acostumada a passar pó Ai, gente, mas enfim Ela me mandou várias coisas bem interessantes Eu achei incrível, se eu colocar meu óculos, gente Porque sem óculos eu não consigo ler as letrinhas pequenas, tá? Ela mandou aqui esse esmalte, Desfree Vegano Fórmula hipoalergênica É... Alta cobertura, secagem rápida É... Tem 6ml, tá? Da Natura Fáceis É o vermelho Assun... Assuncion Vamos ver aqui, essa cor Olha, ele é esta cor aqui Bem lindão, né? Olha a embalagem que fofa Ai, Sinara, eu amei Gosto muito de esmaltes assim, mais delicadinhos, né? Olha, esta é a cor Ela mandou um outro esmalte muito bonito também Que eu adorei Ai, gente, antes de tudo Eu vou fazer uma makezinha aqui com vocês Bem rapidinho, mas assim, ó Eu usei de hidratante Esse hidratante aqui da NITS, tá? Esse não foi a Sinara que me enviou É um hidratante que eu comprei Da NITS Vem ali na Drogazil, Drogahaya, tá? A NITS é dessa rede Drogazil, Drogahaya Esse é um hidratante Que tem como, né? É... Na fórmula É a promessa de preencher Rejuvenescer a pele Tem vitamina E, carité, ômega 6, 9 Tem 6 gramas, tá? Ele é um cheiro suave Bem consistentezinho, ó Tá vendo? Foca aí, câmera Acho que não vai dar pra ver Por quanto é da luz, né? Mas enfim, é esse creme aqui Que eu usei antes Como base de make, né? Depois eu usei esta base Não, eu usei um produtinho aqui da Max Love Da... Gente? Max Love, deixa eu pegar aqui pra vocês, tá vendo? Ó, usei esse Makeup Fixer Eu comprei esse produtinho Numa promo Na Shopee E, gente, eu não esperava nada Desse produto aqui E eu amei Ele ajuda a fixar a maquiagem Prolongar, sabe? Ele tem alto poder de fixação Auxilia nas maquin... Nas maquinagem Ele auxilia para a maquiagem Se tornar mais duradoura Tá? Ele tem vitamina E, colágeno Aminoácidos da beterraba É um serum facial Serum facial fixador Hoje tá difícil Difícil de falar Ai, me perdoe, gente Meio destreinado De base, eu usei essa aqui Da Alice Academy Deixa eu ver se tem a cor dela É a HD Serum Foundation Nessa basezinha aqui E de cor Ela é a 2 Light Flawless Fielder Ela tem um nomezinho Aqui embaixo tem o... O nome dela Tá? Ela é uma base, assim, gente Que ela é bem famosinha Aqui no mundo da internet E tal Mas ela é bem grossa E se tu passar muito, assim Ela tende a... A, sei lá A abrir na pele Ela é esquisita Então não sei o que eu falo Dessa base O que eu acho, assim Então minha opinião é meio... Hum... Sabe? Não sei Usei esse pó aqui Da Mia Make Até passei pozinha aqui por fora Porque a embalagem Ela é ruimzinha Ela fica grudenta, sabe? Ele é um pó translúcido Da Mia Make Eu gosto bastante Dos produtos Da Mia Make E esse aqui É um pozinho bem legal Curti muito Tá? Esse pó Ele é bem fininho Quando a gente abre a embalagem Voa por tudo Tá vendo? Enfim Então foi isso que eu passei Na minha pele hoje Tá? Dá um zoom Então não sei se tá boa a pele Porque sei óculos Eu não sei Tá? O que deu uma acumuladinha Parece, né? De lábios, né? Se eu começar a falar Dos recebidinhos da Sinara Eu passei esse produtinho Aqui da Avon É um produtinho Que eu gosto bastante Cheirinho bom Hum... Foca, sabe? Olha, deixa a boca Bem rosadinha Hum... Dá vontade de comer, sabe? Esse aqui é o de... Deixa eu ver se tem a cor aqui Sabor, afinal Hidratante labial Do morango Filtro Fator de proteção solar 15 Tá? Bem gostosinho Foi isso que eu passei Vamos aos recebidos da Sinara Então, eu recebi Então, esse esmalte Bem legal Recebi também Hum... Esse batom Que eu não abri ainda Eu deixei pra abrir aqui com vocês Esse é um batom Da Dermosa É uma marca nova Eu sempre via Essa marca aqui Em vídeos de comprinhas Do Paraguai Essa cor é a 07, ó E agora, ó A gente tá vindo pro Brasil, né? Foca aqui em cima Tá? Essa é a cor Tá com... Está aqui com o lacre Deixa eu tentar abrir Com vocês Ai, tô bem curiosa Acho que até vou tirar esse aqui Da... Da Avon Acho que ele é bom Esse aqui da Avon Pra gente testar juntos Vai dar aqui esse Tirar esse óculos Que é dando reflexo, né? Vocês viram o vídeo que eu cortei meu cabelo, gente? Ai, eu cortei meu cabelo em casa Que tem cheirinho Hum... Cheirinho gostoso Ó É... Então aqui, ó Marcou a base Essa base marca Bem estranha Ai, eu não sei passar batom perfeitamente, gente Mas eu gostei muito da cor É uma cor que Se eu fosse comprar Eu escolheria essa Com certeza Com vermelho É um vermelho com fundo Alaranjado, sabe? Curtir Obrigada, Sinara Ó Lindo, lindo, lindo Merece ter uma foto, né? Gente Amei, Sinara Obrigada mesmo Puxar na minha bolsa Gente, eu sempre deixo batom na minha bolsa E eu esqueço de passar Ó Esse aqui é da Avon Da linha Procolor Ele tem secagem em 60 segundos É um esmalte com 10ml Esse eu confesso pra vocês Que eu já usei Eu adorei o efeito Deixa as unhas com esse leve rosadinho aqui, sabe? Muito bonito É uma cor bem chique Assim, gostei muito É o Areia Rose Areia Rose Sei lá Ou Areia Rose Não é Não tem acento, né? Ah, tem Rosé Areia Rose Tem acento noé Sílaba tônica, tá? Então é Rosé Não é acento circunflexo, né? É Parece um acento mesmo agudo Então é Rosé Bom, gente Achei legal, hein? Essa aqui eu não testei Já me pediram resenha daquela base Que parece um pozinho Preciso trazer pra vocês Essa aqui é a 120NQ Neutra quente, então, tá? Presta aí a cor dessa base Aí veio também Esse da Ui É um creme hidratante Desodorante Escarpã 245 Gente, eu tô curiosa Vamos testar agora? Pelo menos um Nossa Que fofo, gente Olha a textura dele Ó Nossa senhora É muito cheiroso Bem Essa linha Ui Da O Boticário Ela É uma linha nova Mais requintada Diz que ela é mais voltada pra exportação E Sei lá Vendo por catálogo, tá? Gostei Bem suave É meio floralzinha, né? Deixa eu ver se ela diz aqui alguma coisa As letras É no fundo vermelho Pra gente ter dificuldade de visão É péssimo pra gente ler Mas ela diz que tem Lavanda Flor de mimosa Folhas de violeta Sálvia É isso É isso aí Bem suave, gente Gostei Veio também Esse batom aqui da Fantástico Batom Stick Da Eudora Soul Esse batomzinho aqui, ó Olha a embalagem Bem bacana Essa aqui é a cor cereja Sensational Sensational É isso aí Vamos passar Pra ver a cor Vamos ver a cor dessa Hum, que lindo, né? Fiquei com um bigodinho aqui Deixa eu ver se eu tenho um batom Um negócio de base aqui Tirar o revoco Ó Ó a embalagem dele Ah, eu tenho um rosa desse aqui Eu acho que não vende mais, gente Essa fórmula é muito boa Muito mesmo Olha Desliza que nem veludo Nossa, eu passei aqui Nem a cara, né? Hum, ficou lindo Parece a velha da praça Peraí Agora sim Por isso que eu tô de óculos, né, gente? Ficou péssimo Ai, mas a cor é linda A cor é linda Gostei muito Então veio essa corzinha aqui Achei muito bonita Curti Tá Então essas duas aqui Que eu mostrei pra vocês Veio Esta outra cor aqui Deixa eu ver o que é isso aqui É Tapete vermelho Ele é da Eudora Da linha Kisses Mate Ele é um batom também Olha Fator de produção solar 15 Tem 3.7 gramas da Eudora Sol É uma fórmula nova Olha Vou passar aqui também Vamos ver Hoje é dia de passar batom, gente E a gente já testa, né? A ver a pigmentação Que mancha no rosto E depois a gente vai mostrando as makes Ai, eu sei que tem gente que tem aflição, né, de ver Nossa, olha isso Coisa linda Gente, olha o detalhe dessa bala Que coisa mimosa Olha isso Tem ali gravada na bala E aqui embaixo tem a cor, né Vou passar pela parte de trás Pra não estragar a bala Quer dizer, tirar foto depois, né? Ai, que macio Ai, não acredito que quebrou Ai, que dó É o calor Um vermelho bem lindo, gente Tipo tapete vermelho mesmo Hum Isso aqui não tem problema Dá uma empurradinha ali Como tá fazendo muito calor aqui ultimamente, gente Tá difícil manter as makes intactas real Isso que eu nem apertei, né? Pra te ter ideia Veio esse batom vermelho também Que ele é o Avon Tricolor Ultramatte Fator de proteção solar 15 Gente, eu não consigo ler a cor Não sei se é Coreia Alguma coisa assim Não sei dizer a cor Tá bem em cima ali do Ó, tá vendo? Ficou um carimbo em cima do nome Eu não sei o nome desse batom, tá? Mas eu vou dar uma pesquisadinha aqui Pra ver se eu acho A cor Mas ele é essa cor aqui Ó, linda, linda, linda Achei surreal Muito bonito Lindo Fiquei até com vontade de testar Deixa eu passar aqui Bem bacana, gente Aqui deu uma manchadinha O dedo tá sujo também Nossa, mas ele é muito bonitinho, gente Curti também Gente, já esquecendo de mostrar esse batom Matte Blur Segunda pele também, ó Que eu recebi da Sinara Eu amei esse batom Da Eudora Glenn Olha só a embalagem desse batom Olha que batom lindo Ele vem nessa embalagem aqui, ó Fosca Com a gravação dourada Super chiquérrimo Eu vou passar, gente Eu acho que vou passar por cima desse aqui, tá? Ou não Vamos tirar Só pra vocês observarem O quanto esse batom É finésimo Bonito E, gente Vai com tudo Tô até manchada aqui Não tô colocando base Mas, gente Olha o aplicador desse batom Lindo, lindo, né? Olha aqui Ai, que cheiro Maravilhoso Esse realmente é a segunda pele, gente Fino, fino a fórmula Olha isso O aplicador é pequenininho Então pra gente ter lábios mais finos Facilita muito Olha isso Eu quero mais cores desse batom Eu amei, Sinara Eu amei essa fórmula Tu vai iniciar esses batons Depois eu não tenho dinheiro pra comprar Socorro Ai, que coisa mais linda Hum Cantada Nossa, ele é fino Esse batom é fino Confortável Leve Lindo É um veludo nos lábios, gente Tem que ter noção De quanto esse batom Fica agradável O aroma é gostoso Típico daquele aroma da Eudora Que tu vicia Ai, que delícia Ó Dá uma clareada nos dentes Gostei dessa fórmula Será que tem mais cores? Eu até vou dar uma olhada nesse batom Porque eu achei ele encantador Gente, que maravilhoso O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber Recebi também Duas sombrinhas Essa aqui eu sei que é da Ruby Rose Tá Elas são sombrinhas que estão só com o glitter aqui dentro Porém Dá pra usar como sombra normal Tem um aplicadorzinho aqui Porém como elas secaram Ficou o glitter Aí dá pra colocar aí Aqui dentro Um pouquinho de Colinha líquida E transformá-las Em sombras líquidas novamente Eu vou aplicar sozinhas Pela pálpebra Aí veio Lápis e sobrancelhas A Maquie Delineador universal Tá Deixa eu até passar Maquiei, gente Tem produtos incríveis Que eu tô conhecendo Através da Sinara Olha Ai, desfocou Por quê? Aqui a gente não passa muito Porque é o início ali A gente percebe muito, né? Eu tenho as sobrancelhas Meio tortas aqui No início Uma é mais baixa Que a outra Se você perceber, ó Olha aqui Gente do céu Deixa eu até Aqui se eu for Corrigir, né? Teria que fazer isso Mas enfim Bem legal essa cor Eu havia, gente No outro vídeo Acho que eu esqueci De contar com vocês Mostrar, né? Ficou, acho que meio pesado Mas tá tudo bom Vamos tirar o excesso, né? Vamos pentear aqui Que não fica tão carregado Não tô acostumada A preencher as sobrancelhas assim Acho que passei muito E... Ai, acho que ficou Outro vídeo Eu não mostrei um lápis Pra vocês Então eu acho Que dessa vez Ele vai sair Que é esse aqui Da Color Trend Também Esse lápis É um lápis De sobrancelhas Também Aí eu vou mostrar Pra vocês A pigmentação Desse, ó Ele é bem mais sequinho Bem mais sequinho Ó E ele esfuma Esse aqui Da Maquie Olha a diferença Ó Ele é um pouquinho Mais Mais Uniforme, né? Na entrega da cor Mas não deixa De ser sequinho também Chega até A pele, né? Você sente Que tu tá passando E um pó Esse pó Powder Camouflage Qual que é o nome aqui? Ele é o Super Sonic Cover Tem 10 gramas De produto Tá? Ele é um No Gate Essa é a cor, tá? Também é da Maquie Gostei bastante Desse pó Olha só O luxo Dessa embalagem Gente E aí você abre Tem um espelho Tem o pó aqui E embaixo Acho que não tem nada É isso aí Aí vou passar Um pouquinho Aqui Só pra demonstrar Gente Esse é um pó Que eu fui dar uma olhadinha Ele parece muito Com o pó Da Maquie Cosméticos Tá? Como que eu passo aqui? Eu tenho o rosto redondo Então eu gosto De passar aqui Ó Como se fosse Um L Aqui Bem na região Do blush Mesmo Ó E eu gosto De descer um pouquinho Aqui ó Aí eu faço Outro L Aqui embaixo Tá? Então fica a letra E Aberta, né? Na verdade é um F, né? Um F Ó Aqui nas têmporas Aqui na região Do blush Desço aqui Pra afinar o rosto E aqui abaixo Na papadinha Tá? Assim que eu gosto De aplicar Às vezes eu não tô Afim de passar blush Então eu passo Só o pozinho Tá tudo bem Né? Cada pessoa Tem o seu estilo De make Gosta do seu estilo E tá tudo certo, né? Todas nós Todos nós Ficamos bem, né? Conforme o nosso gosto Isso que importa Achei bacana Tá? Eu vou passar um pouquinho Com Desse Desse mesmo pó Na minha Pálpebra Como sombra Ó O pincel bem levinho Só pra vocês verem Um pouquinho Da pigmentação Desse pó Sabem que pó Você pode usar Como sombra Como contorno Dependendo do pó Como blush Também É E ele é um Duplo de um pó Da MAC Cosméticos Muito legal Esse pó Ele esfuma bem Olha só Ele entrega bem A cor Ele fica legal Na pele Achei muito Muito bom Esse pó Muito obrigada Sinara Pela oportunidade De testar Esse produto Olha que bacana Eu vou passar Um pouquinho Aqui só Bom Aqui eu vou subir Um pouquinho Tá E Vou passar Uma paleta Uma sombra Algumas sombras Da paleta Da Kiko Milano Que a Simone Me mandou Que é a 101 Que é essa paletinha Aqui Ela tem tons De sombras Roxinhas Gosto bastante Tem neutras Também Eu havia Deixado pra gravar Em um vídeo Uma make Com ela E acabei deixando Gente Não trouxe pra vocês E eu disse Meu Deus Como que eu não Trouxe pra vocês Um vídeo Então vamos fazer Uma make Com essa paleta Eu saio Com ela Às vezes Ela é muito boa Só um pouquinho Ela já entrega A sombra Sabe É uma paleta Super macia Bem pigmentada Mesmo Na medida certa Então pra quem Não sabe Se maquiar Ou quem gosta De uma Sei lá Eu quero uma sombra Que seja prática De usar Que eu saia Do meu trabalho Me maquie rapidamente Não tenho muita prática De me maquiar Mas eu quero Alguma coisa prática Tá Muito legais Aí eu dou Uma iluminadinha Aqui Com o beige Dessa paleta É um beige Iluminador Sabe Bem delicado Bem dia a dia Real Olha E Por que que eu estou Passando Essa paletinha Né Essas sombras Porque veio aqui Um pigmento Da Ricoste Ai a Ricoste Tem pigmentos Incríveis Eu tenho Alguns deles Eu tava Colecionando Porque vendia No shopping E depois Parou de vender Ai eu não Comprei Mais Hoje eu não sei Se estão vendendo Tá Esta aqui É a sombra Iluminadora Ricoste Ou Ricoste Tem 2.5 gramas Vocês vão ver A qualidade Dessa sombra Ela é Fina Uma fina Gente Olha só E ela tem Um efeito Surreal Deixa eu passar Por cima Do lápis Aqui Olha Este efeito Ele é Meio azulado Então tu consegue Usar Como iluminador Também Vou pegar Só o que sobrou Aqui na tampinha O certo É pegar Um pincelzinho Mais leve Ó Ai ele fica Este azulado Maravilhoso Quem Acho que Ia gostar De ser Iluminadora Que talvez Fosse a Simone Também A Simone Não gosta De brilho Ela gosta De glow E deixa Um glowzinho Tá vendo Olha Pigmento da Ricoste Gente A Ricoste tinha Batons Glosses Sombras Hoje eu não vejo mais tanto Sabe Mas provavelmente Tem nas Lojinhas virtuais Sites Para vender Sabe Produto profissional Também Tu consegue Fazer maquiagens Bem legais Ó Não estou usando Fixador Nada na pálpebra Só o suor Da pálpebra Mes E o vestígio Da base Que tinha antes Ó Fica bem Iluminado Né Se eu viesse Com o dedo Aí eu conseguiria Um efeito Mais Pá Ai que coisa linda Bem de leve Né Ó Conseguiria Um efeito Mais radiante Mais iluminado Mais a cara Do ano novo E ó Vou passar Essa máscara Aqui Volume Million Lashes Da Fatale Gente Que marca Esqui L'Oreal Tá Esqui L'Oreal Essa Máscara aqui Eu ganhei Meu esposo Estava viajando Já há bastante Tempo Minha filha Usou E aí Hoje eu peguei Essa aqui Para usar Né Aqui com vocês E tal Mostrar o efeito Ela sim Ela é uma máscara Não é aquela Coisa Né Surpreendente Mas ela dá Efeito bonito Tá vendo Legal né Deixa eu terminar De passar Já Vem Olha o efeito Da máscara Olha Até o que me surpreendia A primeira Que eu usei Ela não estava Tão emoliente Assim E não alongou Tanto Mas hoje Até que eu gostei Dessa 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 Máscara Olha A Sinara Também me enviou Um colarzinho Esse colar Aqui De Argolas Argolas Como diz meu irmão Do puxar trator Achei bem bonito Olha só o efeito Combinou com a minha Regatinha Ah eu acho que a luz Não está muito boa Hoje né Para gravar E aí gente Veio uma pulseirinha Ó Do mesmo Estilo Achei bem bacana Põe uma regatinha E Ó Pode sair Eu não passei blush Né Eu acho que de blush Ah gente Eu não mostrei para vocês Que é meu corretivo Também ó Da Color Trend Deixa eu Ler Qual é a cor Desse corretivo Esse aqui Cadê a cor É O 315N Neutro Tá A cor Está aqui ó 315N Neutro Color Trend Vamos abrir Olha Ele vai ficar bem escurinho Para mim Ele é bem quente No meu ponto de vista Eu vou para peles médias né Mas a gente dá um jeito De ver como que eu vou usar Este corretivo aqui Deixa eu pegar aqui Talvez no contorno né Bem de leve Para dar uma mascaradinha né E aí Mas eu amei Amei que Uns produtinhos assinaram Estou suando Para caramba Gente do céu Que calor E eu vou passar Como blush Este batomzinho aqui ó Espalhar com o dedo Só para dar um Uma coradinha no rosto Ó Ficou legal Ó E misturou um pouquinho Com o iluminador né Show de bola Gostei muito Muito mesmo Gente Vou ter muitas makes Para fazer aqui Muitas propostas Divertidas Legais Estilosas Adorei Cada produto Sinara Muito obrigada Pela oportunidade Por lembrar de mim Por tudo Sigam a Sinara Makeup No Youtube Sigam a Sinara Nas redes sociais No Instagram Ela está com o Instagram novo Mas provavelmente lá no canal dela Também tem o link do Insta dela Dá uma passada lá Não esquece do like aqui no canal De se inscrever Compartilhar muito E comentar qual foi o seu favorito Qual você compraria Se você fosse comprar Beijo para vocês De coração E um ótimo 2024 Porque esse é o primeiro vídeo oficial do ano